Olá pessoal, aqui o nosso da Secretaria de Saúde, estamos reunidos hoje para passar algumas informações sobre o nosso início da nossa campanha de vacinação do Covid-19. Eu vou passar a palavra para a nossa enfermeira responsável das imunizações para detalhar melhor nosso plano de vacinação aqui do município de Tupã-Seretã. Olá pessoal, então hoje eu posso dizer de certeza como é que vai ser esse plano de vacinação aqui no município de Tupã. Até ontem eu não saberia falar muita coisa, a gente tinha várias informações, não era nada oficial, nós não tínhamos número de doses, nós não tínhamos certamente os grupos de risco. Então, primeiramente eu quero dizer o seguinte, quem vão ser os contemplados nessa primeira fase, nesse início de vacinação? Foi nos passados então, que seriam os profissionais de linha de frente, aqueles que estão diretamente em contato com pessoas com Covid ou suspeitos de Covid. Quem seriam eles? Pessoas que trabalham no hospital, porém, somente aqueles de linha de frente. Não entraria setor administrativo, almoxerifado, setor de limpeza. Segundo lugar, o posto sentinela, que é o USF4, que é o que dá atendimento, primeiro atendimento às pessoas com suspeita de Covid. Entraria todas aquelas pessoas, ali todas as pessoas. Entraria o pessoal do SAMU, o pessoal que trabalha na ambulância, que faz o transporte, muitas vezes, de paciente grave, de corrente. Para a UTIs. Para a UTIs, o deslocamento para a UTIs. E os idosos do lar Santa Rita de Caça e do lar Laura Brum. A dos idosos, somente os técnicos mesmos de profissão e os cuidadores de idosos de profissão também serão vacinados. A nona coordenadoria nos solicitou uma lista, um nome e função de todas essas pessoas. Então, assim, não existe a mínima possibilidade de haver um desvio dessas doses para outros setores, né? Que fique bem claro isso. Essas vacinas aplicadas serão registradas num sistema operacional próprio para Covid. Então, assim, toda pessoa, a partir de agora, que for vacinada contra o Covid, vai ser, vai ter seu nome inserido numa base de dados, com a vacina, com o lote, tudo bem especificado. Para não haver qualquer dúvida, né? De que possa haver alguma fraude. Outra coisa que nos foi passada pela coordenadoria. As pessoas não vão se dirigir às salas de vacina para realizar essa vacinação. Então, nós iremos até eles, nós vamos nos desblocar até o hospital, até o SF4, o posto Sentinela. Nós vamos até os lares para nós aplicarmos a vacinação. Posteriormente, a gente vai se dirigir ao posto para fazer o registro de todas essas vacinas que foram aplicadas. Já queria deixar claro, assim, ó, que, né, durante essa semana, esse resto de semana, né, e a semana que vem, o posto do centro vai estar atendendo rotinas, vacinas de rotina, porém, no horário das 7h a 1h. Para nós não fecharmos as salas, nós optamos, então, para que o atendimento fosse das 7h a 1h, para não deixar a vacinação de rotina, que essas vacinas, que seria qualquer outra vacina que não fosse a do Covid. Está aberta a sala de vacina, das 7h a 1h. É importante falar, enfermeira, que será no posto do centro. É, somente no posto do centro. Nós vamos, para ficar melhor, todos, até semana que vem, no posto do centro, somente na sala de vacina do posto do centro. Tudo nós vamos aprendendo no decorrer dessa campanha. Muita coisa, assim, a gente não sabe, a gente tem que trabalhar em conjunto, uma tem que ajudar a outra, né. Então, a gente vai tentar trabalhar junto, para a gente até saber dominar bem esse sistema de informação, que é uma coisa nova para a gente, né, ele é totalmente novo. Então, a gente, a princípio, nós vamos trabalhar junto, depois, no decorrer da campanha, os outros postos aí vão ser abertos. Nós não recebemos ainda informações quando virão as próximas doses. Uma coisa que eles nos falaram é o seguinte, agora nós estamos recebendo a primeira dose. A segunda dose dessas pessoas está garantida, porém, essas doses estão retidas lá em Porto Alegre. Então, essas doses não estão conosco, elas estão lá em Porto Alegre. Quando chegar a hora de fazer a segunda dose, eles vão nos mandar. A gente não tem previsão de quando vai ser a próxima fase, tá. O que eu peço para as pessoas é que tenham calma, quem tem direito vai ser vacinado. Meus colegas, os profissionais de saúde, eu peço calma, peço que mantenham os cuidados, vão ser vacinados sim, ter certeza. Só que nesse primeiro momento, o quantitativo de doses é muito pequeno. As pessoas acompanham pela televisão, acompanham pelas redes sociais, como é que está acontecendo a vacinação no mundo. Eles vão produzindo e vão distribuindo. Nós não temos todas as doses necessárias nesse exato momento. Não existe, é impossível. Para o mundo inteiro seriam 6 bilhões de doses. Então, as pessoas têm que entender isso, têm que ter paciência. Outra coisa que eu quero deixar muito claro, essas pessoas que forem fazer a primeira dose, não pensem que estão imunes ao COVID. Não é assim que funciona. Faz a primeira dose, a resposta imunológica vem dentro de 15 a 20 dias, né. Então, tem que esperar vir essa resposta imunológica e mesmo assim as pessoas não vão estar imunizadas. Tem que fazer a segunda dose, esperar mais de 15 a 20 dias para poder ter uma resposta imunológica satisfatória para que não venha pegar ou o COVID ou pegar um quadro grave. Outra coisa, pessoas com estado febril, que tem febre, é contraindicado ser vacinado. Não é. Elas vão ser vacinado, porém, esperar passar esse quadro. Pessoas com síndrome gripal também, não. Esperar passar esse quadro. Tudo para não haver um confronto entre o que a pessoa está sentindo, entre a doença e a própria doença e, no caso, as reações da vacina, tá. Pessoas que tiveram COVID têm que esperar 30 dias para se vacinar. Ou seja, se a pessoa é assintomática e teve COVID, mesmo assintomático, conta 30 dias a partir da data do exame. Pessoas sintomáticas contam 30 dias a partir da data do primeiro sintoma. Aí, depois, vai poder se vacinar. Outra coisa que tem que ficar clara aqui. Pessoas que fizeram qualquer outro tipo de vacina, que não seja do COVID, pode ser uma antitetânica, uma triplice viral, alguma coisa assim, tem que esperar 14 dias para tomar a vacina do COVID. Para encerrar, a gente quer dizer mais uma vez que a população tenha calma, tenha tranquilidade, tá. Nós recebemos um quantitativo de 178 doses. A coordenadoria recebeu 1920 doses, distribuída em 12 municípios. Então, o quantitativo é muito pequeno. Não existe, não tem como, não há possibilidade de vacinar, no caso, todos os profissionais de saúde, ou todos os idosos acima de 75 anos. Então, a gente pede paciência, peça, nós pedimos que as pessoas continuem se cuidando, usando o álcool gel, usando a máscara, lavando as mãos, fazendo o jeito necessário. As doses, provavelmente, vai sair aí de Porto Alegre. Saíram hoje, às 11 horas da manhã. Deve ter chegado, previsto, a tarde, a coordenadoria, aonde amanhã será distribuída para os municípios. Onde o veículo nosso, a secretaria, irá buscar para já ficar à disposição da sala de vacina para começar, possivelmente, na quinta-feira. E, assim, que fique bem claro, não adianta as pessoas irem procurarem a vacina do Covid nas unidades, nas salas de vacina. Nós, esse pequeno quantitativo que a gente recebeu, nós é que vamos ir até os locais vacinarem as pessoas. que a gente recebeu velocidade na станção em seguida dos locais, солнquez vão Наções, em seguida de sucesso, e até os locais que cumprem afina. E todos os locais,